Hoje, alguém pôs a jogar um disco de cartel No apartamento junto ao meu, que tristeza lhe deu Erra, todo um passado lindo A mocidade vindo da parede me dizer Para eu sofrer Tango, a vida agora calma Um tango dentro da uma velha história de um amor Que no tempo ficou, deixou Põe a cerveja sobre a mesa Bandoninho, toque de novo o que interessa Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré já se apagou A luz do cabaré já se apagou Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar A luz do cabaré já se apagou